Vem pra cá porque agora eu quero falar com o meu querido Alfredo Neto que volta agora pra falar do trânsito. Teve capotamento na cidade, né Alfredo? Fala Alfredo. Isso mesmo, Rúdio. Uma mulher de 42 anos ficou levemente ferida nesse final de semana após um capotamento de uma picape na Avenida Rafael de Aro, ali no bairro Vila Aro, já na divisa com Santa Terezinha. A mulher estava na Avenida Rafael de Aro, no sentido centro, quando na rotatória que dá acesso à rua Bruno Pou, ela acabou perdendo o controle ao tentar desviar de um cachorro, subiu na calçada e acabou capotando a picape. Ao acidente chamou atenção por conta da gravidade, o corpo de bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram chamados. A mulher foi resgatada sem ferimentos, felizmente, levada para o Hospital Auxiliadora para passar por exames mais apurados, já que o acidente foi grave. A Polícia Militar esteve no local, registrou o boletim de ocorrência aqui na DEPAC e o marido da vítima, junto com amigos, conseguiu desvirar a caminhonete, que foi depois revocada e levada para a oficina mecânica. Tudo isso por conta de um animal que, às vezes, é solto nas ruas, por conta de um proprietário irresponsável, acaba colocando em risco a vida de muitos. E também do animalzinho, que é um bichinho irracional, não tem consciência do que está fazendo. Rúdi, e não foi só o único, daqui a pouco a gente pode falar aí de um outro acidente, uma árvore na frente de um carro aí, o carro que bateu numa árvore. Daqui a pouco os detalhes, Rúdi. Meu pai amado, então quer dizer que no meio do caminho brotou uma árvore. Não, calma aí, daqui a pouco o Alfredo volta então para falar essa situação. Do nada, brotou uma árvore no meio do caminho, puxelinha, será que foi assim? Papai, queimou a largada essa aí.